Bom, o Vermais continua aqui, faltando dois minutos para as duas horas da tarde. Temos muitas questões aqui para esclarecer dos nossos telespectadores relativo à pensão-alimento. Isso aqui é o nosso assunto de hoje aqui no quadro Os Seus Direitos. A Marília do bairro Passo dos Fortes, Grazi, está perguntando aqui, dizendo que o filho paga a pensão, tem os recibos todos, mas a mãe coloca ele na justiça. Mas nesse caso ele vai apresentar os recibos, né, e vai ficar tudo certo. Porque a própria lei, ela diz pagar, provar que já pagou ou justificar a impossibilidade do pagamento. Então, nesse caso, se ela coloca, processa ele, ele vai apresentar os documentos e vai provar que já estão pagos. Nesse caso, não teria problema. A não ser que ele esteja pagando um valor diferente do que foi ajustado, né. Mas tem homem que não paga, mas também tem mulher aí que gosta de complicar a vida, né, criando a situação assim. Então, é dos dois lados aí que tem que ter um bom senso. O João, ele diz que faz cinco meses que ele não paga a pensão e nunca foram para o fórum, né, nunca aconteceu nada. Mas ela me chama, como é que é? Quando ela me chamar, eu vou ter que pagar todos os meses atrasados que eu não paguei até agora ou só a partir do que o juiz decretar? Não, a responsabilidade dele é desde o momento em que ele deixou de pagar, né. São feitos, nesse caso, seriam feitos dois processos diferentes. Um dos três meses em diante, junto com os meses que se vencerem com o pedido de prisão e outro cobrando como se fosse uma execução normal, né. Um cumprimento de sentença, se tiver sentença ou se não uma execução normal, que aí vai para penhora, vai ser negativado, vai para protesto. Então, a responsabilidade dele é desde o momento em que ele deixou de pagar. Ok. A Kelly diz que o esposo tem um filho do primeiro casamento e ele paga um valor bem alto de pensão. E ela está perguntando se existe uma porcentagem, como é que se define esse valor, enfim? A pensão é definida caso a caso, né. Então, é analisada a possibilidade de quem está pagando e a necessidade de quem vai receber esses alimentos. Então, a pensão é bem criteriosa caso a caso. Quem ganha mais vai dar um padrão de vida melhor para o filho, quem ganha menos o filho vai ter que se ajustar ao padrão de vida dos pais. Então, geralmente é definida sobre porcentagem. Tanto do salário, se ganhar um salário alto, ou sobre o salário mínimo, se a renda for menor, para que todo ano vá atualizando. Esse valor não vá passando os anos e não fique muito defasado e a todo momento você tenha que fazer uma revisional de alimentos. Nesse caso, se a pensão está em desacordo com o que ele ganha, ele pode entrar com uma ação revisional de alimentos, dizendo que a renda dele está muito baixa para o valor da pensão que ele paga. Mas o fato dele ter constituído uma nova família também não exime ele de continuar pagando o que ele já pagava. Aí ele vai ter que fazer uma prova de que realmente a situação financeira dele mudou. Essa porcentagem é fixa para todos? Não, não. É como eu falei, analisado caso a caso. Alguns juízes, se o salário for alto, o juiz pode decretar uma pensão de 10% sobre o salário. Se o salário for baixo, ele pode decretar uma pensão de 20%, 25% sobre o salário mínimo, por exemplo, ou sobre o salário da folha de pagamento. Então, é analisado muito caso a caso, né? O que importa é que seja um valor criado. É, mas sempre analisando a possibilidade de quem está pagando com a necessidade de quem recebe. Perfeito. Bom, e aqui ela está, ou uma outra pessoa, perguntando sobre a possibilidade de diminuir o valor ao passar do tempo. Então, tem como, né? Sim, a revisão pode ser feita a qualquer momento. Desde que mude a situação financeira de um dos dois, pode ser feita a qualquer momento. A revisional pode ser feita, não tem um prazo. Dizer assim, olha, faz seis meses que eu fiz o processo e mudou a minha situação. Perdeu o emprego, mudou a situação, pode ser revista a qualquer momento. Tanto pra mais, quanto pra menos, né? Essa outra pergunta aqui, ó, ela tem, é separada. Os filhos têm 13 e 15. Mas o ex-marido nunca pagou o décimo terceiro. Como é isso? Tem essa ideia? É, quando é, quando vem em folha de pagamento, geralmente já vem descontado o valor da pensão. Quando é feito o desconto direto na folha de quem paga os alimentos. Nos outros casos, assim, é muito difícil, assim, é... Geralmente não pagam o décimo terceiro da pensão alimentícia, né? Também não diz, a lei também não diz que tem que pagar, mas... Acho que aí vai sempre um pouquinho do bom senso, né? Dos dois, olha, ganhei mais, vou ajudar um pouco mais meu filho esse mês, né? Então, eu acho que aí vai de cada um também. Sim. Bom, nessa outra aqui, tá com a dúvida sobre a obrigação do pai ajudar desde que a mulher engravidou. Que você tava explicando antes que sim, né? Sim. Não é só a partir do momento que o bebê nasce. Sim, exatamente. Aham, deixa eu ver aqui. O pai do meu filho faz três meses que não paga a pensão. O que eu devo fazer? Ele tem outros meses atrasados também. É, o mesmo caso, né? Vai ter que procurar um advogado e entrar com ação de cumprimento de sentença. Assiste, já chamou ele, já conversou, já tentou cobrar de forma consensual e não resolveu, só através da via judicial. Olha só aqui, ó. No meu caso, o pai do meu filho não paga o valor estimado em sentença, no que foi acordado lá com o juiz, né? Ele paga menos. Faz mais de um ano que isso tá acontecendo. O que que ela pode fazer? Ela pode entrar com uma ação, cobrando todas essas diferenças de todos esses meses, que vai entrar no... Nesse caso, não é requerida a prisão, porque ele paga de forma parcial, mas ela pode cobrar todas essas diferenças atualizadas até a data que ele for fazer o pagamento. Olha, essa daqui, ó, ela tá num caso um pouquinho especial. Faz dois anos que o marido não paga, né? E ela tá perguntando se ela pode solicitar essa pensão meio que em sigilo, porque o ex não sabe onde ela mora, por conta da violência doméstica que a família sofria. Como é que faz nesse caso? Nesse caso, se ela tem alguma medida... Todos os processos de família que envolvem menores, eles correm em segredo de justiça. Então, ele só vai ficar sabendo do processo quando ele for intimado, né? Mas nesse caso, a gente sempre indica o endereço das partes. Se ela tem uma medida protetiva, pode ser informada no processo que deixou de indicar o endereço por conta dessa medida protetiva, né? E aí, vai ser intimado sempre o advogado dela e o advogado vai repassar ela. Mas o processo corre em segredo de justiça. Se ele entrar no site do TJ e tentar consultar, ele não vai conseguir visualizar nada. E se ela não tiver a medida, pode encaminhar assim também? É, ela deve ter... Se ela diz que sofreu agressão, ela deve ter um boletim de ocorrência, alguma medida protetiva, né? Mas o processo pode ser informado, que deixa de informar o endereço por conta dessas agressões e pedir que seja intimado na pessoa do advogado, né? Que o advogado já representa no processo para que seja intimado e sempre tenha ciência e cientifique o seu cliente, né? Uhum, entendido. Muito bem. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, quero saber se o pai, mesmo não tendo carteira assinada, ele tem que pagar pensão. Sim, sim. O pai não precisa ter nem emprego. Mesmo estando desempregado, ele tem a obrigação de pagar pensão alimentícia, né? Então, mesmo ele sendo autônomo ou não tendo carteira assinada, só não vai ser descontado. Ela vai ter um meio a menos que, quando é descontado na folha de pagamento, é muito mais fácil de receber, né? A empresa já faz esse desconto, já repassa direto na conta da mãe. Então, é muito mais tranquilo. Mas ele tem a obrigação, sim, de pagar pensão. Isso não exime ele do pagamento da pensão alimentícia. Ó, nesse caso aqui é o contrário. A gente estava falando que a mãe também tem obrigação, né? Então, na situação dela, o filho mora com o pai, já tem sete anos, só que o pai não deixa ela ver o filho nem sair com ele. Ela é obrigada a pagar pensão mesmo assim? Sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até mesmo os pais que não pagam pensão têm direito a visitar os filhos. Você não pode privar o pai de ver o filho por ele não estar pagando a pensão. E, do contrário, a mesma coisa. Ela deve continuar pagando a pensão, porque se ela não pagar, ela vai sofrer um processo. E ela tem que entrar com uma ação de regulamentação de visitas, né? Ela tem o direito também de conviver e visitar os filhos. Tá, olha aqui, ó. Nesse caso, a filha já se casou, né? A pessoa que teria direito a pensão já se casou. Aí, ela e o pai conversaram e entraram num acordo que não precisa mais fazer o pagamento. Tem que ser via judicial ou pode ser só assim, informal? Não, o acordo, o acordo entre as partes é pra ser cumprido. Então, o acordo é válido. Mas eu sempre oriento, não necessariamente que seja judicial, mas que documentem sempre isso, né? Que façam através de um papel, que seja registrado, pra que depois, se o pai sofreu uma execução, ele comprove que ele acordou isso com a filha. Ela já é maior de idade, já se sustenta. Então, teoricamente, ele não tem mais obrigação de pagar alimentos. O correto era que entrasse com uma ação de exoneração. Ela vai concordar, porque já acordaram isso, então vai ser um processo mais simples. Mas, mesmo assim, mesmo eles tendo acordado, a minha orientação é que sempre seja documentado. Porque a situação daqui a pouco muda e aí gera os conflitos, né? É bom oficializar, né? Se o juiz determina um dia certo e o depósito não acontece nesse dia, já pode entrar com uma ação? É, os prazos, quando caem finais de semana, você pode fazer sempre no dia seguinte. Geralmente, a gente, quando atrasa, uma semana, um pouco mais, já não entra de cara com o processo, porque no outro dia tu entrou com o processo, a pessoa vai lá e faz o pagamento. Então, tu move todo um processo, tu gera custos para o judiciário sem necessidade, né? Então, a determinação do prazo dos três meses é para que tenha esse bom senso de, apesar de ser uma verba importante, né? Uma verba alimentar, um caráter emergente. Então, a gente sempre pede que espere um tempo razoável para que não se movimente um processo, no outro dia ele vai lá e paga, você tem que informar no processo que ele pagou. Então, o movimento é todo, o judiciário gera um custo, né? Sem necessidade, às vezes, né? Então, tentar conversar antes, chamar a pessoa, ligar para tentar um acordo. Sim, gente, nós temos inúmeras perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo está terminando.